Fala galera, mais uma vez aqui com o quadro RTF Caneladas E hoje eu trouxe aqui o Fabiano Haltor Ele já tem lutas de MMA, dá aula de Muay Thai E hoje ele é o nosso participante de hoje Lembrando que isso aqui é uma disputa amistosa Então a gente não vai nem dizer que é uma disputa É uma brincadeira entre amigos Lembrando só as regras que é pé com pé Sem poder swingar e sem poder embalar Cada round são 10 caneladas Caso nenhum dos dois se entregue em 3 rounds de 10 caneladas A gente inverte a perna e vai mais 2 rounds de 10 caneladas Até o 5º round com a outra base Beleza galera? Espero que vocês gostem Hoje participando aqui com nós o Fabiano Haltor Como de costume o convidado começa Afinal o cavaleirismo também é pregado aqui no canal Leia de esforços Round 1 Fight Foi para a contagem Mas ele tem o direito de revanche com a outra perna É isso aí galera Esse foi mais um RTF canelada Com a participação do Fabiano Haltorne Espero que vocês tenham gostado Essa o canal RTF levou Semana que vem o Fabiano vai estar participando Da nossa revanche com a outra perna Eu vou estar treinando mais Porque ele já está fazendo isso aí toda semana É a primeira vez que eu chutei dali paradinho Então Continua acompanhando E até a próxima E hoje participando aqui com nós o Fabiano Haltor Conhecido como Teta Segue aí Ele corta, tá ligado Ele corta, ele corta Não corta Ele corta, ele corta, ele 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 corta